Olá, está começando o programa Eu Quero Ver, que mostra a luta dos trabalhadores aqui no estado de Alagoas. E o nosso programa acompanhou a Assembleia dos Servidores Municipais, que aconteceu semana passada e definiu o fim da greve. Centenas de servidores municipais estiveram presentes no Clube Fênix, na manhã de segunda-feira, para decidir se aprovaria ou não a manutenção da greve. Os servidores municipais, que já estavam há 11 dias parados, foram convocados pelo sindicato de cada categoria a avaliar o pagamento das progressões atrasadas de 2012 e 2013, que foram depositadas pela Prefeitura no início da semana. As progressões de 2012 e 2013 foram pagas, já estão na conta do servidor desde sábado. Então foi uma surpresa para a gente, que a gente esperava só que após a discussão da Assembleia, que isso viesse a ser pago. Os sindicatos representativos dos servidores têm o dever de submeter a proposta que foi apresentada pelo município ao conjunto de servidores. Vamos analisá-la, debatê-la. Agora é claro que a única forma que vai fazer com que o conjunto dos servidores dessa categoria possa, de fato, acreditar nessa proposta, é que ela seja homologada pelo Poder Judiciário. Bom dia, beleza, levante o abraço. Mesmo com o fim da greve, o movimento recomenda que os servidores procurem as sedes dos sindicatos para tratar de assuntos específicos. O que nós aprovamos aqui é o conteúdo geral do acordo. Se a proposta contemplou os trabalhadores, quer pagar as progressões em atraso e a de 2014 em dezembro. Agora, claro, um ou outro tem uma questão específica, pode ter ocorrido um erro, a pessoa estava com a progressão em atrasado, mas não recebeu por conta da gestão, mas é específico. Então, o que a gente orienta? O servidor procura o sindicato, o sindicato vai analisar realmente se aquela progressão é devida e nós encaminharemos sem nenhum problema. Você falou também na possibilidade de uma Assembleia específica para o Sindicato de Saúde. É, na verdade, o que nós decidimos aqui, como eu disse, foi a questão geral, mas existem questões específicas da saúde, como a falta de segurança que estão nas unidades, por conta do prefeito ter recidido o contrato com a empresa de segurança Tigre. Então, nós vamos passar essa semana fazendo uma discussão com a gestão de como vai ficar a questão da segurança nas unidades. Caso não se tenha nenhuma solução, nós convocaremos uma Assembleia da Saúde e a base vai deliberar. Se faltar segurança, infelizmente, nós teremos que suspender as atividades nas unidades. Servidores decidiram o fim da greve. Agora, a questão das progressões foram resolvidas? É, nesse ponto, a gestão acreditou as progressões na sexta-feira à noite, antecipadamente. Nós verificamos porque os servidores nos comunicaram e aí fica faltando a progressão de 2014 para ser implantada na folha de dezembro. Nós vamos aguardar e caso a gestão cumpra, nós vamos discutir só a data base de 2015 a partir de janeiro. Caso não aconteça o cumprimento desse acordo das progressões de 2014, com certeza o servidor, a partir do dia 2, estará na rua novamente, cobrando essa progressão e com a homologação no Tribunal de Justiça, fica mais fácil a gente pedir ao Poder Judiciário que haja de forma coercitiva para a gestão implementar essas progressões. E você sabe o que é ginástica laboral? Pois bem, o Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Alagoas está oferecendo aos seus funcionários essa atividade. Acompanhe. Glácia Souza é funcionária do Sintipol há 27 anos. Como a maioria das recepcionistas, ela passa boa parte do expediente sentada em frente ao computador, geralmente numa mesma posição, o que pode gerar lesões musculares e estresse. Preocupado com a saúde de seus funcionários, o Sindicato dos Policiais Civis de Alagoas está oferecendo a ginástica laboral. A ginástica laboral é uma visão humanizada da relação de trabalho. Então, a empresa ou a instituição passa a ver o funcionário dela como ser humano e a cuidar desse funcionário como pessoa. O grande benefício, primeiro, é levar o próprio funcionário a ter uma concepção de cuidar da sua saúde. A partir do momento que ele tem o olhar da empresa, o do sindicato, da instituição, sobre a pessoa dele, para melhorar a qualidade de vida, ele passa a, ele mesmo, incorporar esse conceito de promoção à saúde, de cuidar da saúde dele. Então, a ginástica laboral, ela vem como um distensionamento do estresse do trabalho e também para efeitos terapêuticos sobre forço repetitivo, sobre má postura. São sessões de alongamento onde vai se tratar do fortalecimento da musculatura, mas muito mais de um efeito medicinal sobre articulações, sobre tendões e sobre a própria estrutura óssea e estrutura corporal como um todo. Além dos exercícios de alongamento e relaxamento, o policial civil e educador físico José Carlos Lins também discute com os funcionários do sindicato sobre diversos temas relacionados à saúde e bem-estar. Além da ginástica laboral, procuramos trazer alguns textos sobre alguns temas. Por exemplo, orientando sobre os perigos do excesso do consumo de açúcar, do sal, a questão da pressão arterial, a questão do diabetes. E hoje, antes da aula da sessão de ginástica laboral, porque não é uma aula, é uma sessão de ginástica laboral, que dura em média de 10 a 15 minutos, Alguns podem dizer, mas é tão curto. Não, não é curto. Porque, como se trata de alongamento, 15 minutos é suficiente para que os efeitos se façam sentir no dia a dia. E já que Glácia está na sessão laboral, que é durante o expediente, quem assumiu o lugar na recepção foi o presidente do sindicato. Sosimar, por que o sindicato resolveu aplicar o método de ginástica laboral para os funcionários? É, hoje a gente resolveu aplicar na preocupação com a saúde do trabalhador, dos funcionários do sindicato, e principalmente para melhorar o desempenho dele na atividade, no dia a dia aqui do sindicato, né? Já que a ginástica laboral, ela funciona como uma motivação, né? E evita também algum tipo de contusão, que vai desde a psíquica, né? Da questão de estresse, de esforço repetitivo, como também algum tipo de lesão, de escorrega. Então, essa ginástica laboral trabalha tanto a questão do relaxamento do funcionário, como também fortalece a questão da atividade física. Então, aí a gente diminui, preocupado com a saúde do funcionário do sindicato, a gente implantou aqui a ginástica laboral. Eu estou aqui com a Marielle, que acabou de participar da sessão laboral aqui do Sindipol. Você faria isso em casa se não tivesse aqui no Sindipol? Não, se não tivesse, eu não faria. Agora, depois daqui, que a gente, como o professor disse, né? A gente começa a aprender como fazer. Quando eu lembro, e dá tempo, eu faço em casa. Agora você está se sentindo mais leve, mais descansada? Muito mais. Parece mentira, por conta que você acha tão simples, pelo que você vê. Mas é muito bom. Mudar, você... Eu, inclusive, eu que estudo à noite, então me dá um ânimo. Chego muito melhor na aula, depois da sessão laboral. Já assiste a aula com mais relaxada, menos estressada? Isso mesmo, isso mesmo. Após a sessão, é hora de voltar ao trabalho. Só que agora, sem estresse e com muito mais disposição. Glácia, como é que você se sente depois que termina a ginástica laboral? Mais exposta, mais descansada e com mais disposição de trabalhar. A gente coloca sempre para eles da necessidade de cuidar do corpo. Porque o corpo é a casa da pessoa. Você mora no seu corpo. Então, vamos cuidar da nossa casa, que é o nosso próprio corpo. A nossa equipe entrevistou o presidente do Sindicato dos Bancários do Estado de Alagoas, Jairo França. Ele falou sobre as mobilizações do sindicato contra as demissões do Banco HSBC. O Sindicato dos Bancários, recentemente, fez umas manifestações nas agências do HSBC. Qual o motivo dessa paralisação, Jairo? O sindicato tem feito, já fez outros dias, mas essa foi de 24 horas, paralisação no HSBC, devido a um grande número de demissões existentes nesse banco, num período muito curto. E contabilizou-se até agora aproximadamente 860 demissões. E nós, o sindicato, ainda temíamos que acontecesse mais, que nós tínhamos que fazer uma atividade que realmente paralisasse o banco para barrar esse tipo de atividade, porque é inadmissível que a gente ponha 860 pessoas na rua. E essas 860 pessoas não são apenas essas pessoas, são pais e mães de famílias, tá? Que precisam ser sustentadas e que perdem seus empregos sem nenhuma razão apresentada pelo banco. Por isso, o sindicato teve que fazer essas atividades. As informações que a gente recebeu, Jairo, que o HSBC botou nesse número de pessoas para fora, e mais ou menos em uma semana. Qual foi o efeito dessa mobilização que os sindicatos, o sindicato de Alagoas e os sindicatos em todo o país, qual foi o efeito desse ato nas agências do HSBC? É, na verdade, essa paralisação, ela foi a nível nacional, e juntamente com essas manifestações, nós apresentamos também outras ações, que foram ações jurídicas e ações políticas com o banco. Nós fizemos uma reunião logo após essa paralisação, o banco suspendeu as demissões, tá? E nós fomos para a justiça, foi apresentada uma recomendação da Procuradoria Geral do Trabalho, para que essas demissões, elas fossem suspensas, até que fossem negociadas com os sindicatos e a CONTRAF, a respeito de todas as demissões. E até agora, a gente está esperando, vamos, o Ministério Público vai marcar uma reunião, e depois dessa reunião nós podemos ver o que vai acontecer com o HSBC. Acompanhe agora a entrevista com Júlia Nogueira, ela é secretária nacional de combate ao racismo da CUT. Ela esteve aqui em Maceió semana passada para participar da roda de conversa realizada pela Central Única dos Trabalhadores de Alagoas, que comemorou o mês da consciência negra. Boa tarde a todos e a todas. Quero dizer da alegria de retornar a Maceió. Há dois anos atrás eu estive aqui em uma atividade da CUT, debatendo a questão racial e no nosso retorno. Então, a gente fala um pouco da importância que foi a Central Única dos Trabalhadores se debruçar, debater e pensar estratégias para combater o racismo no Brasil. Isso para nós é importante porque é a luta de classe, mas essa classe tem cor. E, infelizmente, no Brasil, as pessoas chamadas de cor, ou seja, os negros e negras, elas ainda, além do preconceito, elas sofrem discriminação. E isso não é possível a gente aceitar. Portanto, na CUT, a nossa preocupação é que os trabalhadores e as trabalhadoras sejam tratadas de forma igual. Por isso, é que em 90, nós criamos a Secretaria Nacional. Existem 27 secretarias em todas as unidades da federação. E esse é um trabalho conjunto que tem que ser feito entre a nacional e os estados, de forma que, em qualquer lugar onde houver racismo, ele precisa ser combatismo. E muito mais no ambiente de trabalho, onde ninguém pode ser preterido ou pode ter um salário menor em função da cor de sua pele. Então, a importância dessa secretaria é exatamente isso. A gente trazer para o movimento sindical, trazer para os sindicalistas do Brasil o tema sobre a questão racial. De 2003 para cá, se começou a tratar a questão racial no Brasil com mais seriedade, ou com mais cuidado. Talvez o termo correto seja com mais cuidado, porque antes se camuflava dizendo que não existia racismo no Brasil. Mas, quando os pretos ou os negros iam procurar trabalho, eles eram preteridos em função da cor de sua pele. E hoje, os dados, estudos, pesquisas demonstram que, infelizmente, isso ainda é realidade. Estudo do Diaese aponta que os negros e negras percebem salários menores. Estudos apontam que, quando se trata de postos precarizados, os negros são quem estão à frente, são maioria. Quando se trata do trabalho doméstico, onde a maioria é mulheres e são negras, estão lá no trabalho doméstico. Ou seja, diariamente, a gente comprova que essa é uma realidade que, infelizmente, ainda não foi superada. Mas, como eu dizia, de 2003 para cá, o Estado brasileiro começou a se preocupar em ter políticas para combater essa situação tão desigual. É claro que algumas coisas foram feitas, alguns passos foram dados, mas muito ainda precisa ser feito. E, para nós, na FUT, o nosso desafio é cotidiano. Por quê? Porque nós queremos uma classe trabalhadora tratada de forma igual, onde os direitos e oportunidades sejam para todos, onde nenhum trabalhador ou trabalhadora tenha menos direito ou menor salário em função da cor da sua pele. Então, esse é um desafio diário. Enquanto tiver trabalhador ou trabalhadora recebendo menos em relação a outros, principalmente se isso ocorrer em função da sua cor da pele, nós não podemos aceitar. Esse é um desafio diário. Além disso, nós achamos que tem outra questão que é fundamental. Nós achamos que a educação no Brasil precisa olhar e precisa incorporar a história dos negros e dos africanos na sua grade curricular. Desde 2003, tem uma lei, 10.639, que, infelizmente, ela não é implementada. Então, esse é um outro desafio que a gente aponta que é fundamental para nós. Júlia, qual a proposta do Manifesto da Anistia Nacional de Jovem Negro Vivo? Então, esse manifesto é fundamental. Eu, inclusive, já o assinei, porque acho que nós temos que combater. Acho que Alagoas, que é um exemplo de genocídio da nossa juventude negra, todas as campanhas, todas as ações que vierem para combater o massacre, a mortalidade da juventude negra, nós temos que estar junto. Por isso, a gente também tem que se somar a esse Manifesto da Anistia Internacional. Eu costumo dizer o seguinte, o crime que é praticado hoje contra os jovens negros desse país é um crime que terá consequências, não só hoje, pelas familiares, pela perda, mas também teremos no futuro, porque o nosso Estado, a nossa nação, vai se ressentir da sua população economicamente ativa daqui a alguns anos, pelo fato de que muitos dos nossos jovens hoje foram assassinados. Júlia, e hoje vai haver um debate, uma mesa de debate, um ato promovido pela Central Única dos Trabalhadores, num sindicato dos bancários. O que será debatido, o que se espera de concluir hoje com esse debate? Em primeiro lugar, qual é o objetivo nosso? O mês de novembro, ontem, 20 de novembro, aqui vocês têm o privilégio de terem tido o centro da resistência negra, que foi o quilombo de Palmares, quando o zumbi lá foi assassinado. Então, 20 de novembro comemora o primeiro herói negro nosso a ser homenageado oficialmente. Infelizmente, em todo o país, 20 de novembro não é um feriado nacional, deveria ser. Hoje, mais de mil municípios já homenageiam com um feriado municipal o 20 de novembro e nós, na CUT, queremos ampliar. Nós queremos não só o 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra, nós queremos o mês de novembro como o mês da consciência negra. E é dessa forma que a CUT Alagoas, assim como ontem a CUT Ceará e pelo país afora, as nossas CUTs sempre no mês de novembro desenvolvem atividades. E, especificamente, na atividade que teremos hoje, na CUT Alagoas, nós vamos estar fazendo o lançamento de uma campanha, uma campanha que foi lançada durante a 14ª Plenária Nacional da CUT e que tem tido repercussão e relançamentos nos estados do Brasil, que é basta de racismo no trabalho e na vida. Tem a ver com a nossa secretaria, tem a ver com o trabalho que a gente vem desenvolvendo e, junto com essa campanha, hoje, nós lançaremos também uma revista CUT com raça, uma edição comemorativa, porque nós achamos que os sindicalistas precisam refletir, precisam debater e, principalmente, precisam de ferramentas que possam subsidiar as suas ações no dia a dia no combate ao racismo. E esse material todo que a gente apresenta hoje são materiais que a gente espera possam ajudar na reflexão e na atuação dos CUTistas que debatem e que trabalham a questão racial. E o programa Eu Quero Ver desta semana fica por aqui. Quem quiser acompanhar as nossas reportagens, pode acessar a nossa página no YouTube, youtube.com.br tv.com.br Para quem quiser enviar críticas e sugestões de pauta, o nosso e-mail é euquerovercute.com.br Também pode nos acompanhar através da nossa página no Facebook. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!